Isso aí, depois que eu e o Barão pegamos um feijão aqui, agora nós vamos atrás das peças, né Mariano? Pô, é só louco. Vamos botar pra falar bonito. O motor do seu gel é filézão demais, né? Tu desmontou ele. O motor foi zero. Todo zero, né? Pô. Zero, mas zero mesmo. É, é. Ele é cuidadoso pro caminho também. Sem os pistão não, eu não mandei pra vocês. Ah, eu não mandei pra vocês. Eu pego os pistões e coloco no sabão de pó, um dia pra outro. Rapaz, mas ficou brilho, ele já podia puxar a cabeça, aí o pescou foi zero. Ele ficou besta. Ué, mas dá os meus? Não, rapaz, não. Botar os meus mesmo. Mas ficou zero, porque eu capri, velho. Não, eu capri. E ele desmontou o motor achando que o caminhão tinha um problema. Aí, no final, eu achei um problema no motor dele. Aquela mangueirinha que sai ali, atrás do bloco ali do lado. Atrás, debaixo da bomba. Cortada. Sumia. Sumia a água e quando vazava, ele esquentava, né? A borrachinha amolecia, vazava. Mas mesmo até eu fui sincero com ele, viu? Viu o sangue? Eu falei assim, é o seguinte, ó. O comissão está aqui. Se o senhor quer termina aqui e abre o motor, ou quer fechar o motor? Não, não. Mas está assim, vamos negociar aí, mano. Beleza. Não, é, é, mano. Ali, pelo menos, faz uma revisão do motor, né? É. É. Aí, então. Ó o melhor destino. Essa massa também é uma benção. É igual a minha também. E aqui eu tenho as 200. Aí foi sumindo, sumiu, sem onde é que tá? Eu também fui perdendo. Pois é, galera. Isso aí, ó. Estamos aqui. E agora vamos pegar as peças ali e falar com o Franco. Aqui é um molezinho de peça aí. Tudo bem.